Chegou a hora do famoso perfume Ô gato, vem passar perfume pra gente sair Vem É perfume Vamos passar perfume aqui Aqui mamãe Nossa que delícia perfume Deixa eu cheirar aqui, como é que tá Dá o cheiro Feite o cabelo aqui atrás Ó Fala pro pessoal, aonde fica o bolo O bolo O bolo, aonde fica o bolo Onde fica o bolo Pra o Noa comer Aonde a mamãe guardou o bolo Onde a mamãe guardou o bolo, no forno Nossa, meu Deus do céu Como você tá Tampa aqui o perfume Tampa aqui Vamos Aí Parabéns Parabéns Eu vou dar aqui pra você guardar agora Segura Vamos guardar Aqui Guarda Ele vai segurar na tampa Eu tô segurando Tá segurando? Guarda aqui Isso, coloca aqui Agora a tampa A tampa Olha o tênis, gente Olha só esse tênis Olha o estilo E os cachinhos formando Os cachinhos formando